As maçãs cantam as nossas glórias, Oh, Maria, por nós nos veem o sol da justiça, Oh, Cristo nosso Deus. Bendito é o Senhor Deus de Israel, Que visitou o Seu povo e o pediu. Da casa vida triste é o servidor, Vez em romper a força que nos salvou, Tal como prometeu a ver na louca, De seus santos e ontor a seus profetas. Nos nossos inimigos nos libertar, Carca-nos nas mãos dos obstruis, Pois devemos mais um de nossos pais, Na sagrada dança, Senhor. Amém. 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 Amém.